Crocodilos. Essas criaturas imponentes e temidas têm capturado a atenção da humanidade por séculos. Com suas mandíbulas poderosas, força e velocidade, os crocodilos são verdadeiras maravilhas da natureza. Neste vídeo, vamos descobrir algumas curiosidades incríveis sobre esses animais. Seja bem-vindo ao Universo em Pauta. Os crocodilos são animais extremamente interessantes e têm algumas curiosidades bastante surpreendentes. Por exemplo, eles existem há cerca de 200 milhões de anos e são considerados um dos animais mais antigos do planeta. Isso significa que os crocodilos já habitavam a Terra muito antes da existência dos dinossauros e sobreviveram à extinção em massa que acabou com a maioria dos grandes répteis pré-históricos. Outra curiosidade sobre os crocodilos é a sua habilidade de nadar. Eles são excelentes nadadores e podem ficar submersos por até duas horas, o que é possível graças à sua capacidade de regular o fluxo de oxigênio para o cérebro. Além disso, os crocodilos são capazes de se mover rapidamente tanto na água quanto em terra, atingindo velocidades de até 17 km por hora em terra firme. Os crocodilos possuem cerca de 60 dentes afiados, que são constantemente substituídos ao longo de suas vidas. Eles são capazes de comer grandes quantidades de alimentos de uma só vez e podem passar meses sem se alimentar novamente. Os crocodilos são animais solitários e territoriais, e defendem seus territórios com agressividade contra outros crocodilos e predadores. Apesar de serem frequentemente associados a ataques a seres humanos, os crocodilos geralmente evitam humanos, a menos que sejam provocados ou sintam ameaçados. Eles têm uma visão e audição aguçadas, além de um senso de olfato altamente desenvolvido. O tamanho dos crocodilos varia bastante, dependendo da espécie, mas o maior crocodilo já registrado tinha mais de 6 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada. Por fim, é importante ressaltar que os crocodilos são considerados animais importantes para os ecossistemas aquáticos, pois ajudam a controlar a população de outras espécies e ajudam a manter a saúde dos ecossistemas. Os crocodilos são predadores que desempenham um papel vital no equilíbrio ecológico, e sua presença é fundamental para manter os ecossistemas saudáveis. Gostou do vídeo? Então compartilhe com os amigos, e não se esqueça de se inscrever no canal. Aposto que você sempre vai encontrar algo novo e surpreendente por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.